Vamos lá, que o Espírito Santo nesta manhã fale conosco de uma maneira surpreendente, de uma maneira extraordinária, que o Espírito Santo nesta manhã venha falar conosco assim como só Ele sabe falar. Eu quero ler com você um texto hoje que está no Salmo de número 139, a partir do verso 14, Salmo 139, a partir do verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo. Ainda estou contigo. Eu quero te dar sete respostas para lidar com a crise de identidade. Certo? Crise de identidade. Você provavelmente esteja perguntando, Josué, por que você acha que é importante, necessário, fundamental e imprescindível a gente estudar sobre identidade e propósito? Tem três perguntas, dentre muitas, que você precisa responder. Três perguntas, dentre muitas, que você precisa responder. E eu vou deixar aqui para que até sexta-feira você responda com clareza. Primeiro, quem sou? Quem sou? Segundo, qual é o meu dom, talento ou habilidade? Como unir estas questões com vistas à identificação e cumprimento do meu propósito de vida? Então, quem sou? Qual é o meu dom, talento ou habilidade? Como unir estas questões com vistas à identificação e cumprimento do meu propósito de vida? E aqui eu quero te dar sete respostas que têm a ver com a crise da identidade antes de a gente estudar sobre identidade propriamente dito. Primeiro, a nossa identidade será questionada frequentemente pelo nosso adversário. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, aos cinco inimigos e o nosso adversário lançou mão de uma crise de identidade para enganar Adão e Eva e levá-los ao pecado. O pai da mentira ensinou que os olhos deles estavam fechados para sua verdadeira identidade. A tentação de Cristo foi na sua identidade. Quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma. E essa continua sendo a grande arma de Satanás para nos enganar e para nos levar a uma crise de identidade. A segunda resposta sobre crise de identidade, a nossa identidade não é baseada naquilo que temos ou possuímos. Terceiro, a nossa identidade não é baseada naquilo que fazemos como nossos dons e talentos. Quarto, a nossa identidade não é baseada nas pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos criou para a amizade e comunhão e é bom ter pessoas em nossa vida. No entanto, assim como em todas as coisas, isso pode se converter em algo ruim, caso essas pessoas se tornem a fonte de nossa identidade. Quinto, a nossa identidade não está baseada naquilo que desejamos ou que nos dá prazer. Todos têm desejos, no entanto, quando esses anseios constituem a fonte de nossa identidade, a vida é regida por sentimentos e expectativas quanto ao futuro, ao invés de ser controlada pelo que vivemos no presente. Sexto, a nossa identidade invariavelmente vai determinar nosso destino. Ah, eu gostaria que você entendesse isso. Depois você lê com calma, números capítulo 13. A nossa identidade invariavelmente vai determinar nosso destino. Eu pergunto, se a nossa identidade invariavelmente vai determinar nosso destino, é ou não importante nós estudarmos para termos clareza desse assunto? Claro, se a nossa identidade vai determinar o nosso destino, eu preciso ter clareza sobre isso. Lá em números 13, os dez espias, por não se virem como o povo de Deus e acreditarem em suas promessas, se viram como gafanhotos e morreram no deserto. Isso aqui é uma crise de identidade, gente. Abraão, Abraão, um homem que veio de uma família idólica e por responder ao chamar de Deus, seu nome foi mudado para Abraão, se tornando um gigante da fé e pai de multidões. Isso também tem tudo a ver com a identidade. Em sétimo e último lugar, a identidade deve estar fundamentada naquilo que Cristo fez por nós. Então, eu penso que até aqui vocês já começaram a entender a importância, certo? A importância de nós termos clareza sobre esse assunto. Bom, identidade e propósito. Então, vamos começar trabalhando essa questão da identidade. E como eu estou falando, certo? Na sua grande maioria com cristãos, eu preciso pensar sobre identidade em Cristo, certo? Identidade em Cristo. Esse assunto, esse tema, identidade em Cristo, é um tópico bastante popular e, ao mesmo tempo, um tema muito mal entendido, até mesmo na igreja, até mesmo pelo povo de Deus. Algumas das questões mais relevantes em nossa caminhada como filhos de Deus, na minha maneira de enxergar, estão intimamente ligadas às dúvidas referentes à nossa identidade em Cristo. Então, nós precisamos de clareza quando se trata destas perguntas. Quem eu sou em Cristo? O que Jesus espera de mim? Qual é o meu propósito nesta terra? Presta atenção. Quem eu sou em Cristo? O que Jesus espera de mim? Qual o meu propósito nesta terra? Entre outras dúvidas ou perguntas que precisam ser respondidas. Agora, eu quero que você preste bem atenção nessa leitura que eu vou fazer das Escrituras, porque aqui está, assim, está a resposta para estas perguntas-chave. Olha só, Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 19, presta muito bem nesta leitura. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens serem o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Identidade. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, respondendo, diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne. Você não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Ó, identidade. Identidade. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que coisa extraordinária. Primeiro, Jesus trabalha a identidade de Pedro. Depois que essa questão está resolvida, aí Deus disse, agora, eu vou dar para você as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, primeiro, Jesus faz uma pergunta. O que os homens estão falando a meu respeito? O que eles falam em relação à minha identidade? Quem eu sou? Aí o Simão tem uma revelação divina e diz, Tu és identidade. Tu és o Cristo. Essa é a sua identidade. O Filho do Deus vivo é assim que nós estivemos, te enxergamos e te percebemos. Aí Jesus, então, diz, Muito bem. Isso foi uma revelação do meu Pai. Agora eu vou dizer quem você é a partir de agora. Tu és Pedro. Identidade. Qual é a nossa identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? Observe que nos versículos que acabamos de ler, Jesus questiona aos seus discípulos quem as outras pessoas andavam dizendo que ele era. Isso porque o grande mestre, em sua eterna sabedoria, estava ciente de que muitas vezes para conhecermos a identidade de alguém, o que certa pessoa é, se faz necessário ter em mente o que ela não é. Eu acho isso incrível, isso extraordinário. Primeiro, foi dito quem Jesus não era. Depois, Pedro disse quem Jesus era. Então, de certa forma, para que haja uma compreensão clara sobre a identidade de alguém, se faz necessário ter em mente o que esse alguém não é. Vamos aprender isso a partir de Jesus nesse texto aqui. Sua verdadeira identidade está em Deus. Guarde isso, mulher. Guarde isso, homem. Guarde isso, todos vocês que estão me ouvindo agora. Sua identidade está em Deus. O que as pessoas acham ou andam dizendo a seu respeito não irá definir a sua verdadeira identidade, mas pode revelar parte dela. Vou repetir. O que as pessoas estão dizendo a seu respeito não define a sua verdadeira identidade, mas pode revelar parte dela. Veja que os discípulos dizem para Jesus. Olha, o pessoal está dizendo que o Senhor é um dos profetas, ou talvez um novo profeta para essa geração. Mas Jesus não é um simples profeta. Jesus é um dos profetas, ou seja, embora a profeta não seja a definição exata da pessoa de Cristo, esta é uma verdade parcial da identidade do Senhor. Então, aquilo que as pessoas falam a meu respeito não me define, não é a minha identidade, mas pode ter algo relacionado à minha identidade. O que os outros andam falando de você? O que os outros andam falando de você? As pessoas têm visto em você um cristão ao observar a sua vida? As pessoas têm visto em você traços de Jesus ao observar a sua vida? Então, agora, vamos voltar para o texto que nós lemos, não é? Mateus 16. Logo em seguida, a pergunta anterior, Cristo lança uma outra questão, ainda mais importante, sendo ela, E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro, Jesus pergunta, o que as pessoas lá fora estão dizendo sobre quem eu sou? Agora, e você, Pedro? E você, André? E você, João? E você, Tomé? Como é que vocês me veem? Qual é a compreensão de vocês em relação à minha identidade? Jesus não está preocupado com o que os outros acham dele, e sim, com o que você vê nele? Porque isso define tudo. Vou repetir. Jesus não está preocupado com o que os outros lá fora estão dizendo, é um profeta, ou talvez não, é João Batista. Jesus não está preocupado com o que estão dizendo a respeito dele lá fora. Jesus está preocupado, sim, com o que você vê, como você o percebe. Veja que Simão acertou a questão de primeira, e como resultado, o Senhor Jesus mudou a identidade dele. Jesus mudou a identidade de Simão. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E lembrando que, naquela época, o nome estava diretamente ligado à identidade da pessoa. Simão tem a ver com vara, com vara, flexível. Pedro tem a ver com fragmento de pedra. Simão para Pedro. Jesus mudou, então. Toda a identidade terrena que Simão carregava até ali, teve uma transformação no momento em que ele descobriu e professou a identidade de Jesus. Ou seja, quando ele tem uma revelação de quem Jesus é, a partir daí, então, Jesus trabalha a identidade de Pedro, muda a identidade de Pedro, de Simão para Pedro. O interessante é que todos os que não estavam presentes no momento em que Jesus havia dado uma nova identidade ao discípulo, continuavam a chamar a Pedro por Simão. Jesus diz, então, a partir de agora, você é Pedro. Mas quem não estava lá, continuava chamando Pedro de Simão. E aqui pode gerar uma crise em Pedro agora. Crise de identidade. Mas agora, tente imaginar como ficou a cabeça de Simão com tudo isso. De um lado, chamam ele de Simão, mas Jesus chama ele de Pedro. Percebe? De um lado, as pessoas acham que ele ainda é Simão, mas Jesus o vê agora como Pedro, um fragmento de pedra. Com certeza, no começo, o discípulo deixava de responder a identidade de Pedro e voltava a assumir a identidade de Simão. Então, aqui estava contida a crise de identidade espiritual de Simão, Pedro. Imagine, imagine só os antigos amigos convidando Simão para pescar, ou até quem sabe, para dar uma volta. E Pedro, por sua vez, dizendo que não respondia mais ao seu antigo nome e suas antigas práticas. Eu não sou mais Simão, agora eu sou Pedro. Pedro também lutou com a mesma crise de identidade que você está lutando hoje. Porém, ele soube abraçar e se posicionar perante a identidade espiritual que acabaram de receber. Eu não sou mais Simão. Eu sou Pedro e, como tal, devo agora caminhar, falar, escolher, decidir, não como Simão, mas agora como Pedro. Essa é a minha identidade espiritual. No entanto, nem sempre é tão simples quanto parece aceitar e se posicionar como Pedro. Existem alguns obstáculos que se colocam entre nós e este lugar de liberdade e identidade espiritual é ao nascer de novo. Se você nasceu de novo e, como tal, agora é filho de Deus, templo do Espírito Santo, catedral móvel da glória do Senhor, assim você deve caminhar, se comportar, decidir e se enxergar. Como é o caso da maioria das coisas que saem dos trilhos em nosso relacionamento com Deus, o desalinhamento está no nosso lado, não no lado dele, porque Deus não muda, Jesus não muda. Devemos primeiro acreditar que Deus é quem ele diz que é. Deus é quem ele diz que é. E é muito interessante que quando Moisés foi falar com o faraó, ele perguntou para Deus. Quando me perguntarem a teu respeito, o que eu respondo? Ó, diga que o eu sou, percebe, o eu sou que te enviou. Devemos primeiro acreditar que Deus é quem ele diz que é, antes de podermos acreditar que somos quem ele diz que somos. Ah, vou repetir porque nem todos entendem isso. Devemos primeiro acreditar que Deus é quem ele diz que é, antes de podermos acreditar que somos quem ele diz que somos. O valor que damos a algo que está sendo dito a nosso respeito, geralmente está no valor da pessoa que o diz. Por exemplo, deixa eu ilustrar de forma simples para todos entenderem. Se aparece alguém que você não conhece lá no supermercado onde você faz compra e te faz um elogio, elogio sempre é bom, mas esse elogio não terá muito peso. caso esta pessoa que apareceu, além de ser desconhecida da comunidade, como além de ser desconhecida da comunidade, mas é um empresário desonesto e faz um elogio, esse elogio significaria ainda menos por causa da pessoa desonesta que está falando. Então, não me diz respeito. Agora, preste atenção, se aparece uma pessoa que você conhece, respeita, ver esta pessoa como uma figura de autoridade e esta pessoa diz algo, certo? Para você, como ou um elogio ou uma correção, isso tem um peso muito grande. Não é o que está sendo dito, mas quem está dizendo isso. O mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. O mesmo acontece com o nosso relacionamento com Deus. Afinal, quem é que estava fazendo uma afirmação da identidade de Pedro? Deus, em Cristo, o verbo que se fez carne, aquele que é a autoridade suprema, foi ele quem disse, eu também te digo que tu és Pedro. Então, eu quero repetir isso aqui. O valor que damos a algo que está sendo dito a nosso respeito, geralmente está no valor da pessoa que está dizendo. Quanto mais reconhecemos e professamos isso, mais valor veremos no que Deus diz sobre nós. Preste atenção. O sofrimento ao nosso redor não anula a bondade de Deus acima das nossas vidas. Concordo que é difícil olhar para nossas vidas alguns dias e realmente confiar na bondade de Deus, onde parece que tudo está dando errado e a impressão que Deus não está nos ouvindo, que Deus está distante de nós, mas o sofrimento ao nosso redor não anula a bondade de Deus acima das nossas vidas. Quanto mais reconhecemos e professamos isso, mais valor veremos no que Ele diz sobre nós. Quero dizer que pode haver áreas em sua vida onde você está acreditando em uma mentira a respeito do caráter de Deus e isso está impedindo você de receber a identidade que Ele deseja lhe dar. Portanto, a única questão que resta não é se somos amados por Deus, mas se podemos receber seu amor. Sua identidade em Cristo não é medida por aquilo que você tem, mas por aquilo que Jesus é. Presta atenção, sua identidade em Cristo não é medida por aquilo que você tem, mas por aquilo que Jesus é e fez na cruz do Calvário por você, por mim. No reino de Deus, nossa identidade é clara. Efésios 2 e 10. Porque somos criação de Deus, glória a Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação, antes para nós a praticarmos. Então, aqui nós temos identidade, aqui nós temos propósito, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Veja Lucas 12, verso 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Glória a Deus, aleluia. Gente, esse assunto aqui é extraordinário, não é? Mas, olha, eu poderia ficar falando sobre isso aqui até... Não, vamos estar falando até sexta-feira. Mas agora eu quero chamar aqui a minha amiga Adriane para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante. Não saia daí, tá? Eu só vou pedir uma coisa aqui. Tudo bem, Adriane? Bom dia, pastor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, não é? Que bom. Uma semana abençoada. Aqui em Bragança está um dia muito bonito. E aí? Aqui está um pouquinho frio, mas está um dia muito bonito também. Tudo bem, gostoso. Muito bom. Que bom. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, eu quero pedir a todos que estão no Instagram agora para migrarem para o YouTube. É muito importante que vocês agora estejam no YouTube. Então, todos indo lá para o YouTube. E na medida que vocês estiverem indo para o YouTube, vocês escrevem no chat. Cheguei do YouTube. Ó, cheguei do YouTube. E eu quero mandar um grande abraço para vocês. Então, vamos sair agora aqui do Instagram. Eu vou deixar só aqui, tá, Pedro? Deixa eu colocar aqui, ó. Só apontando para o YouTube. Para quem entrar aqui não perder nada. Certo? Ó, beleza. Vamos deixar assim, ó. Muito bem. Obrigado, Adriana, por estar conosco. E eu te avisei ontem, em cima da hora, né? Em cima da hora. E vou até pedir para a Isabela já fazer o agendamento do mês, né? Para não pegar ninguém assim. Até eu falei com o Douglas ontem, em cima da hora. A Cavaléria ontem, em cima da hora. Ainda bem que todos aceitaram participar. Bom, você ouviu falando um pouquinho aí. Qual, então, na sua perspectiva, a importância de ter clareza deste assunto? Total, né, pastor? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. E é um assunto que eu tenho me dedicado nos últimos anos aí. Tem uns 11 anos, mais ou menos, que eu estudo comportamento. E eu comecei a estudar comportamento. Nem era para ajudar diretamente, assim, as pessoas. Era mais por causa da metodologia que a gente estava formando na agência. De marcas como pessoas. E aí eu fui estudar comportamento. E me apaixonei no processo. E decidi me dedicar só para ajudar mulheres. E nessa questão principal de identidade e propósito. Então, esse é parte do meu propósito. Ajudar a outras mulheres a clarificar quem elas são, né? Então, eu acredito que qualquer pessoa, independente dela ser cristã ou não. Independente da eternidade, né? Qualquer pessoa que tem clareza de identidade, ela consegue cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Então, sem clareza de identidade e de como isso é formado, você pode, inclusive, praticar boas obras. Você, inclusive, pode ser cristão. Você, inclusive, pode estar fazendo coisas que as outras pessoas julgam. Necessariamente cumprindo o seu propósito de vida. Então, assim, sem essa clareza, a sua vida, ela pode, inclusive, estar cheia de coisas que as outras pessoas julgam boas. Porém, Cristo e você, diante do tribunal dele, vai ter que dar conta daquelas coisas que você foi chamada para fazer. E não daquelas coisas que você efetivamente fez. Então, você tem algo que você precisa entregar. Como estava escrito no salmo, que o pastor leu, né? Nos teus livros, no teu livro já estavam escritas as coisas sobre mim, né? No teu livro, essas coisas foram escritas. Então, a parte do salmo. Quando ele foi formado no livro de Deus, já estavam escritas algumas coisas sobre a vida dele, que ele tinha que executar. Ou seja, existe um propósito definido para que a gente possa cumprir. E é na identidade que esse propósito é revelado. E é interessante que eu vejo, assim, muitas pessoas vivendo uma crise de identidade porque elas estão baseando o que elas são a partir do que elas têm. Então, se elas não tiverem, elas não conseguem ser. Sim. Não é? O que Deus quer que elas sejam. E talvez elas nem tenham consciência disso, né? Então, elas ficam aí vivendo uma vida, muitas vezes, até de mentira, como diz lá em Provérbios. Tem pessoas que parecem que têm, mas, na verdade, elas não têm. Não é? Então, elas passam a viver de aparência porque elas acham que a identidade delas tem que estar fundamentada a partir daquilo que elas possuem. Então, mesmo que seja para viver uma vida de aparência, é como elas vão viver ou estão vivendo. E, por isso, existe um vazio. E aí, como você disse, elas não conseguem nem entender para que elas nasceram, né? É. E isso, pastor, quando a gente escuta isso de primeira mão, a gente tende a relacionar aquelas pessoas que dão valor às coisas materiais e objetos. Porém, esse mesmo engano do acreditar que você é o que você tem, também acontece com cargos e títulos. Então, por exemplo, um pastor, uma coisa nobre, maravilhosa, se alguém deseja isso, uma boa coisa deseja, né? Então, um pastor, ele pode acreditar que a identidade dele também está no que ele tem. E pastorado, e o pastor é um título. Então, assim, até para coisas nobres, como a execução de uma tarefa e de um labor, como o pastorado, não revela quem você é. Porque as coisas que a gente faz não é a revelação das coisas que a gente realmente é. A nossa essência revela quem a gente é. E se você tem essa clareza, o que você faz, aí sim vai revelar o que você é, porque você está coerente, né? Como se você estivesse alinhado ali entre o que você carrega dentro e o que você carrega para fora. Diz a mesma coisa. Aí sim você pode ter aquilo como parte de revelação da sua identidade. Mas não necessariamente o que você está fazendo revela o que você é, inclusive quando você está fazendo coisas nobres, como sendo um pastor, por exemplo, né? Então isso é muito complexo, é muito sério, porque às vezes a gente se pega em coisas nobres, né? E acha que a gente está cumprindo o nosso propósito, ou que a gente está com clareza de identidade por estar fazendo coisas nobres e coisas boas, né? Mas não é assim. E é interessante que tem algumas pessoas que falam, não, eu sou pastor. Na verdade você está pastor. Porque essa não é a sua identidade, não é? E a gente precisa diferenciar bastante isso, não é? Eu estou, mas eu não sou, porque o que eu sou, certo? Não é fundamentado, não é? Não é baseado naquilo que eu faço. Porque senão você vai confundir vocação com identidade. Ministério com identidade, chamado com identidade. E isso tem a ver com o propósito, certo? Agora, com identidade, não. Mas tem uma pergunta aqui, ó. É possível que o meu propósito esteja escondido em um momento de dor tremenda? Estou grávida do primeiro filho e meu marido me abandonou para viver no mundo. O meu propósito pode estar ligado a isso? Deus nos faz sofrer para extrair o melhor de nós? Que pergunta difícil, hein? É. Pastor, isso produz uma mentalidade muito perigosa. Isso como essência, sabe? Tem alguns métodos, inclusive, que falam para você olhar para a sua dor, para aquilo que você passou. Porque isso é, por si só, uma revelação do seu propósito. Talvez a sua dor seja uma revelação daquilo que Deus chora com você. E não daquilo que Deus planeja por você. E como todas as coisas que você coloca na mão de Deus, elas são boas. Se você colocar a sua dor na mão de Deus, ela vai se transformar em alguma coisa boa. Mas para você que fez essa pergunta, eu quero te convidar a olhar a vida do pastor Josué Gonçalves. Ele nunca traiu a Rose. Ele nunca perdeu a família dele. Ele nunca passou por coisas e por dores que ele ajuda a aliviar na vida das outras pessoas. Mas é nítido e é claro que ele está cumprindo o propósito de Deus em restauração de famílias. Mesmo a dele não tendo passado por dores que a maioria das famílias que passam lá no SOS, por exemplo, passaram. Então, se ele fosse esperar uma dor literal de traição, uma dor literal de destruição de casamento, talvez ele não estivesse aqui. E olha que perda seria para ele e para todos nós que estamos aqui. Então, olhar para a dor como uma revelação de propósito é muito cego. É muito pouco. É muito pouco. Ela pode ser transformada em riso. E como qualquer coisa que você coloca na mão do Senhor, ele transforma aquilo em algo bom, a sua dor também pode ser isso. Agora, existe, pastor, uma estrutura que revela o nosso propósito de vida. E ela está na estrutura da nossa identidade. E eu gosto de explicar assim, que na identidade você tem uma parte fixa e mutável. E você tem uma parte móvel, que é completamente mutável e construída e continua sempre em movimento e construção, porque nós somos, enquanto seres viventes, seres inacabados. Então, ninguém terminou ainda a sua obra enquanto vivos. Então, ela está sempre em movimento, essa segunda parte da identidade. E aí, parênteses. Por isso, você pode ver pessoas de meia idade ou da terceira idade colocando tudo a perder, porque continua ainda essa movimentação. Mas essa parte fixa da construção da identidade, ela revela o seu propósito. E é a parte, pastor, que está sendo mais afetada, e obviamente não à toa, por movimentos como o marxismo, o marxismo cultural e o feminismo. Porque essas ideologias, elas vêm diretamente do inferno. E o diabo tem como propósito destruir a Cristo. E nós somos imagem e semelhança. Então, ele quer afetar você na base da sua identidade, para que você não revele a Cristo. E a base dessa identidade fixa, ela é composta por quatro coisas. Ponto número um, imagem e semelhança. Ponto número dois, o feminino ou o masculino, o fato de você ser homem ou o fato de você ser mulher. Terceira coisa, temperamentos. Quarta coisa, DNA. Essas quatro coisas você carrega e elas são imutáveis. Você nasce e morre com o seu temperamento. Você nasce e morre com a sua carga de ser mulher ou homem. Você nasce e morre com imagem e semelhança. E você nasce e morre com o DNA. Você colocou a parte fixa. E qual é a parte móvel? A parte móvel é construída na sua história. E elas são, as partes móveis são, cultura familiar, cultura religiosa, cultura do seu país ou do país onde você cresceu. Porque você pode ter nascido no Brasil, mas ter sido criado em outro país. Cultura escolar, a sua história no tempo e nas suas particularidades. E a sua biografia, que são as suas escolhas. Essas são as partes móveis. E aí vale lembrar o que significa cultura. A palavra cultura significa padrões de comportamento, crença, conhecimento, costume, tradição, valor intelectual, moral e espiritual. Essa é a definição de cultura. Então, quando a gente fala de cultura familiar, é todo esse pacote da família. Cultura religiosa é todo esse pacote da religião. Então, a parte fixa, que são aqueles quatro pontos, mais essa parte móvel, junto, é a construção da identidade. E é muito importante, só voltando um pouquinho, aquela questão da dor, eu penso que você precisa fazer uma análise, minha querida que fez a pergunta, de uma forma um pouco mais abrangente. Quando você está vivendo um tempo de dor profunda, essa dor, ela foi provocada. E aqui, ela foi provocada pelo marido que te abandonou. Agora, o que provocou o abandono? Então, a dor precisa ser vista como um método pedagógico, certo? Para nos ensinar. Então, ela não ensina apenas sobre o seu propósito. Ela pode ensinar sobre o seu propósito, mas ela pode te ensinar muitas outras coisas que te levam a um amadurecimento. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando acontece algo assim é aonde eu errei, certo? Porque quem não tem essa capacidade e humildade para uma autoavaliação, para uma autocrítica, vai continuar criando situações de dores para a sua própria vida, certo? Então, você precisa aprender todas as lições possíveis nessa sala de aula do sofrimento. Porque para isso serve o sofrimento. Para nos autoavaliar, autocriticar, autoanalisar e aprender o máximo de lições para que esse tipo de dor a gente não precise experimentar amanhã. É claro, a vida é construída, não é? De momentos de prazer e de tristeza. De momentos de dor e de alegria. Agora, a alegria é uma péssima mestra. Há um texto bíblico que diz que a gente aprende muito mais, certo? No velório do que na festa de nascimento de uma criança. Então, a dor serve pedagogicamente para nos ensinar, nos amadurecer e nos fazer crescer. Agora, terrível é quando a dor não ensina nada para a pessoa e daqui seis meses ela está vivendo uma situação parecida porque ela não aprendeu nada com a experiência do passado. Então, faça desse momento realmente um momento de aprendizagem em todas as áreas. E é claro que amanhã Deus pode usar essa sua dor para amenizar a dor de outros. Que a Bíblia fala sobre consolados para consolar, transformados para transformar, curados para curar. Então, faça uma análise da sua dor de forma mais abrangente possível para tirar o maior proveito possível desse momento difícil. Mas vamos para uma outra pergunta aqui. Pastor, descobri o meu propósito, mas me parece que as pessoas ao meu redor parecem que não me levam a sério. O que faço? Fico confuso. Olha, existe uma coisa muito complexa, assim, em alguns discursos da sociedade hoje em dia. Um deles é... E muitas mães falam isso para os filhos, tá? Então, se tem mãe ou pai aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. que é o seguinte, e talvez esse tipo de pensamento esteja confundindo essa pessoa que fez a pergunta. Mas existe uma teoria que você pode ser o que você quiser. Você não pode ser o que você quiser. Você não pode. Até mesmo porque a sua imaginação, ela pode ter um... ser gigantesca, e você está bem enrolado, preso na sua própria percepção. Então, a clareza que você tem do seu propósito, se ela não for fundamentada na clareza da sua identidade, pode ser que o que você descobriu ou o seu querer no propósito seja uma coisa completamente errada para você. Por quê? Porque existe essa máxima que você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, e isso é um fundamento do feminismo, onde o feminismo ele quer destruir as características fixas da mulher, colocando para ela que ela pode ser o que ela quiser, independente se ela nasceu homem, se ela nasceu mulher, independente se ela respeita ou não as características próprias que ela carrega. Então, as pessoas estarem tirando chacota de você, eu não conheço você, não sei do que você está falando, não conheço as pessoas que estão ao seu redor, mas eu gostaria que você pensasse, será que a sua descoberta do seu propósito de vida, um, está fundamentada na clareza da sua identidade? Dois, está fundamentada em algum pensamento do tipo, você pode ser o que você quiser? Se não tiver baseado na clareza da sua identidade, provavelmente está errado, e se estiver baseado no pensamento de que você pode ser o que você quiser, basta imaginar, basta acreditar, com certeza, com toda certeza absoluta, está errado. Então, alguns sinalizadores externos, às vezes, eles são para nos nortear ou na firmeza de que temos algo muito difícil ali para fazer ou na percepção de que estamos no caminho errado, como nessa passagem que o pastor leu de Mateus, onde Jesus perguntou o que as outras pessoas estão falando que eu sou. Então, primeiro, essa história de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, esse egocentrismo, como se você fosse o próprio Deus e tudo tivesse baseado em você mesmo, é muito perigoso. Então, o próprio Cristo fez uma análise, o que as outras pessoas estão dizendo que eu sou? Qual a sua visão dessas outras pessoas? o que você está dizendo que eu sou? E depois, ele revelou quem realmente ele era. Mas essa ideia de que os outros não têm nada a ver comigo, estão rindo de mim, isso não significa nada, pode ser uma cegueira da sua parte. Então, analise esses dois pontos. Tem a ver com a sua identidade? Segundo, tem a ver com alguma percepção dessa ideia de que você pode ser o que você quiser? Você não pode ser o que você quiser. Exatamente. E quando a gente fala aqui que o nosso propósito é... A gente descobre o nosso propósito a partir do nosso relacionamento com quem nos criou. Por quê? É simples você entender. Olha, quem criou essa xícara sabe qual é o propósito dela. Simples assim. Quem criou essa caneta sabe para que ela foi criada. Quem criou esse microfone sabe qual é o propósito para o qual eu criei o microfone. Então, se eu não me relaciono com quem me criou, eu posso não descobrir para que ele me criou. E cada um de nós foi criado para um propósito. Por exemplo, vamos pensar no corpo. A mão foi criada para cumprir um propósito para o bem do corpo. Os pés foram criados para cumprir um propósito para o bem do corpo. É por isso que eu falo longe de Deus as pessoas podem estar fazendo aquilo para o qual Deus não o criou para fazer. E a pior coisa que existe é quando você está fazendo aquilo que não é o seu propósito de vida. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas você vai ser a pessoa mais infeliz da Terra, porque a nossa felicidade é o subproduto do cumprimento do nosso propósito de vida. E felicidade, e a Bíblia traz isso para nós, essa revelação do que é felicidade, tem a ver com plenitude. E plenitude tem a ver com integralidade, ou seja, estar por inteiro. Você só consegue ter plenitude e estar por inteiro quando você é o que é. Por exemplo, essa caneta. Se eu tirar essa tampinha aqui da frente, eu posso até escrever, porque ela é mais para dar apoio. Então, ela pode até cumprir uma função, mas ela não vai estar plena. Então, lhe faltará algo. Toda vez que lhe falta algo, você não está feliz. E aí, eu quero trazer algumas revelações nesse sentido. Essa foi, presta atenção, mulheres, essa foi a mentira que a serpente colocou no ouvido e no coração da Eva. Lhe falta alguma coisa. essa é a mentira que Deus coloca no nosso coração hoje em dia. As mulheres estão atrás de alguma coisa porque existe essa sensação de que falta algo. Essa é a mentira que Deus coloca no coração, não, essa é a mentira que o diabo coloca no coração. Essa é a mentira que Satanás colocou no coração de Eva. Lhe falta alguma coisa. E essa é a verdade que Deus coloca no nosso coração. não te falta nada. E quando não te falta nada? Na essência. Quando você é aquilo que você foi feita para ser. E por isso aquela parte fixa da identidade ela é fundamental porque ela revela a sua essência. E por isso nós mulheres cristãs temos que aprender a nos posicionar contra o feminismo, pastor. Porque ele destrói a base, ele destrói a essência. não é um movimento em prol das mulheres, é um movimento em prol do movimento. Não é um movimento em prol da liberdade, da igualdade ou de qualquer coisa assim. Não, não. É um movimento em prol do movimento. E a principal base do movimento é a destruição de Cristo. Então, não tem como você ser uma feminista e ser cristã. Então, não tem como você viver a plenitude, viver a felicidade, se você não está na identidade, se você não está com consciência de quem você foi feito para ser. E todas as suas obras, elas só vão ser boas e plenamente recompensadas se você fez aquilo que você deveria fazer. E aí, pastor, eu queria ler aqui, se me permite, 2 João, deixa eu abrir aqui. peraí. 2 João, versículo 8, que diz assim, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Existe uma recompensa, então, que não é plena. e qual que é a recompensa plenamente? Aquela quando você cumpre a totalidade do seu trabalho. Então, você só vai ser recompensado plenamente e você tem que tomar cuidado para você não destruir o fruto, a recompensa, quando você fizer aquilo que você foi chamado para fazer. Então, existe uma recompensa que é plena e uma recompensa que não é plena. E muitas vezes, a gente só busca uma recompensa, independente dela ser a plena ou ela não ser a plena, independente dela ser o seu propósito ou não ser o seu propósito. Tem muita gente que vive assim, ah, não, eu quero ir para o céu, o resto, está tudo certo. Você vai ter uma recompensa, mas talvez não a plena. e isso é uma escolha sua, porque nós somos feitos com liberdade e seremos julgados, aliás, pela lei da liberdade. Em Colossenses também, deixa eu abrir aqui, no capítulo um, aqui, a partir do versículo 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo, tudo, possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso fala da integralidade. Então, ser cristão não é uma coisa que você pratica aos finais de semana. A sua vida não é uma coisa que importa um pouquinho para Deus ou só o que você faz na igreja ou o que os seus irmãos estão vendo. Cristo está interessado em toda boa obra que a gente possa fazer. E existe um propósito para que as suas obras sejam coerentes com quem você é. E se você não conhecer principalmente esses quatro pontos fixos da sua identidade, você vai se bagunçar muito naquilo que é móvel. Porque o que é móvel é sempre uma influência de circunstâncias, de pessoas, do ambiente, nunca é puramente seu. Sempre tem outras coisas envolvidas. Mas aquelas partes fixas da sua identidade, imagem e semelhança, o fato de você ser mulher ou homem, o seu temperamento e o seu DNA, você carrega isso. E principalmente o seu temperamento, que são ferramentas para você desenvolver o seu comportamento, aponta para o seu propósito. e aí muita gente erra. Muita gente está tentando desenvolver na performance aquilo que não carrega na essência. Pode até conseguir desenvolver uma boa performance, mas nunca vai ser bom o suficiente. Aquela pessoa que você olha e você fala ele é até bom no que ele faz, porque ele treinou para caramba, mas não sei o que, falta alguma coisa. E por outro lado, de repente, surge uma pessoa que nem treinou tanto assim, mas está fazendo exatamente aquilo que ele carrega, que ela carrega. Aí você olha e você fala, meu Deus, que legal. Parece que a pessoa estava escondida, onde estava essa pessoa aqui? Eu lembro do Tiago Brunet, logo que ele surgiu, e todo mundo falava, meu Deus, que graça que ele tem para comunicar, que graça que ele tem para falar, onde ele estava? Ele estava tentando encontrar o propósito dele, inclusive ele fala hoje sobre isso. Então, quando você executa aquilo que você carrega, você consegue ter uma velocidade maior na sua vida, você consegue alinhar melhor as coisas na sua vida, por quê? Porque de fato você carrega aquela semente, e agora você está dando o fruto próprio do que você carrega. Você entende isso? E é muito importante você entender tudo isso, e essa semana nós vamos estar trabalhando bastante como, ó, eu vou falar um pouquinho amanhã e depois sobre vocação, para você entender o seu propósito também a partir da sua vocação. Mas tem uma pergunta aqui que eu quero até dar uma palavra para esse pastor aqui, Pastor, por favor, me responda. Sou pastor há 30 anos, minhas ovelhas prosperam muito, mas eu não consigo prosperar. Que ministério ou propósito é esse? Que ministério e propósito é esse? A gente, nós precisamos entender que qualquer pessoa pode prosperar cumprindo o seu propósito. Muitas vezes não é uma questão de você estar fora do seu chamado ou não cumprindo o seu propósito. porque prosperidade não tem a ver só com o estar fazendo exatamente aquilo para o qual você nasceu para fazer, foi chamado para fazer. Tem muitas outras coisas que vão determinar a minha prosperidade. Por exemplo, foco, disciplina, integridade, boa administração, certo? persistência, determinação, conexões, percebe? Então, não depende só de você estar realmente cumprindo o seu propósito, depende de outros fatores. É prosperidade, não é um pacote que Deus joga na sua porta, na sua janela. prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios, principalmente praticando princípios, levando a sério o que eu disse como foco, disciplina, constância, determinação, integridade, e aí por diante, certo? Então, de repente, você precisa de uma mentoria para te ajudar a enxergar o que você não está conseguindo ver. Adriane, foi muito bom, você quer também falar algo sobre isso? Sim, sobre essa parte que o pastor falou, que esse outro pastor fez a pergunta, esse versículo que a gente acabou de ler em Colossenses 1, 9 e 10, ele fala frutificando toda boa obra, frutificando toda boa obra, revela o que você tem que fazer. Depois que você descobriu o seu propósito, ele não está pronto automaticamente, você descobriu o caminho que você tem que caminhar, o trabalho que você tem que executar, e Deus não vai frutificar toda boa obra, é você em Cristo que executa toda boa obra. Então, você pode estar, sim, executando o seu, você pode estar, assim, dentro do seu propósito e não executando ele por falta de conhecimento, habilidade, ou até de entender o que é parte de Cristo e o que é a sua parte, né? Então, se preparar para frutificar toda boa obra é uma coisa que você vai ter que executar e não o fato de você descobrir o seu propósito, isso já está tudo pronto automaticamente. não, você só tem a direção do caminho que você tem que se dedicar, né? Mas tem que fazer, tem que executar. E amanhã, eu vou estar recebendo aqui também o Douglas, que ele e o Tiago escreveram o livro Deus Te Fez de Propósito, e que, por sinal, é um livro muito bom e todos vocês não podem perder. Deixa, desculpe, deixa eu pedir um comprometimento da sua parte, tá? Nós estamos entregando o nosso melhor aqui, tá? Nós estamos entregando o nosso melhor. Aquilo que a gente traz é pesquisado, é preparado, é estudado e é orado. E eu prometo que esta semana eu vou fazer com mais excelência ainda esse trabalho aqui no podcast, mas eu quero que você assuma um compromisso conosco nesta semana. Nós temos aqui quase mil pessoas conosco, eu quero que você esteja comigo até sexta-feira. Coloca na sua agenda, não perca por nada. Estas reflexões, estas respostas vão fazer toda a diferença na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua casa. Antes de a gente terminar aqui com a Adriane, deixa eu mostrar esse livro para você. Desculpa, gente. Esse livro aqui, Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Esse é um livro que o meu discípulo e companheiro de trabalho Salomão escreveu, tem abençoado tantas mulheres, tantas mulheres. briga de galo, sua casa, ou galo de briga, sua casa não é uma rinha, sozinha, faça a sua parte que Deus fará dele, você não está sozinha. Submissão não é um palavrão, para honrar é preciso admirar, sem perdão não há solução. Gente, esse livro aqui tem abençoado centenas e milhares de mulheres. E é interessante que toda mulher que lê esse livro, depois vem dar o mesmo testemunho. Gente, como eu aprendi a usar ferramentas que me ajudou a trazer meu marido para perto e principalmente para perto de Deus. Eu aprendi estratégias de sabedoria para lidar com situações complexas na minha casa. E eu quero fazer algo para você. Eu não vou vender esse livro, como eu sempre faço. Você vai nos enviar uma oferta para o nosso ministério, uma oferta de R$ 14,90. Ô Pedro, coloca para mim, Adriano, só um momentinho, eu vou pedir para o Pedro colocar aqui uma telinha. Se você quer receber esse livro aqui no seu celular, é e-book, é eletrônico, você vai receber esse livro agora no seu celular. É só você, então, é... É só você agora... Está aí, ó. Nove... Não, você tem o Pix, né? Você manda o Pix. R$ 14,90. Tá, ó. R$ 14,90. E você recebe esse livro agora aí no seu celular. Como, pastor, você pega o comprovante do Pix e manda nesse WhatsApp aí, ó. 95060-2985. Manda o Pix neste celular e você recebe o livro agora no seu celular. Foi muito legal semana passada. Todo mundo... Pastor, já recebi, já recebi, já recebi, já recebi. Então, você faz o Pix de R$ 14,90 e já recebe o livro no seu celular. Esse livro eu não estou vendendo, porque se eu fosse vender, você ia ter que pagar R$ 30,00, você ia ter que pagar o correio, esperar 10 dias para chegar na sua casa. Você vai fazer uma oferta para o Ministério de R$ 14,90 e vai receber agora aí no seu celular. Então, você tem que fazer o Pix. Marca aí o Pix aí, ó. Aí, você manda nesse WhatsApp aí 95060-2985 e o meu pessoal já manda o livro para você e você já começa a ler assim que terminar o podcast. Ó, tira um print da tela para você depois de repente fazer isso. Se não pode fazer agora, mas tem como deixar aí enquanto eu falo com a Adriana aqui? Não tem problema, não tem problema. Adriane, vamos terminar então aqui o nosso bate-papo, tá? Deixa eu fechar, vamos fechar com uma última pergunta aqui. Uma última pergunta aqui. Eu deixei o trabalho para cuidar da minha família e não ter um trabalho hoje me faz sentir sem valor algum. Meu propósito pode estar nisso em ficar em casa? Olha, olha só que coisa interessante, né? A impressão que me dá é que a identidade dela, dela, está fundamentada no que ela faz. Esse aqui é um outro problema, porque por ela não estar trabalhando fora, ela se sente sem valor. Fala um pouquinho sobre isso. E isso, pastor, também tem a ver com o feminismo. Então, uma das frases construídas dentro do movimento feminista, e não sou eu quem estou dizendo isso, não é uma frase que eu estou colocando a minha percepção, é uma frase tirada dos livros das idealizadoras do movimento. E uma das frases tiradas desse conceito é de que devemos incultir na cabeça das mulheres que o serviço de casa e o serviço com a família é inútil, completamente inútil. O movimento tem mais ou menos uns 200 anos ou perto disso, um pouco menos, mas perto disso. ou seja, não é de ontem que isso está sendo incultido na cabeça das mulheres. Então, hoje, por acreditar nessa influência de cultura, da cultura onde a gente está inserida, muitas mulheres ao praticar um dos propósitos mais iniciais, elas acreditam que elas estão sendo completamente inútil. E isso, por si só, não vai resolver nada para você, mulher. O fato de você trabalhar dentro de casa ou trabalhar fora de casa, o tempo que você fica dentro de casa ou fora de casa por si só não vai revelar nada. Agora, o que vai revelar é o seu coração. E eu queria que você olhasse para ele. Será que no seu coração existe uma semente de ingratidão por você ser de fato mulher responsável por educar os seus filhos e manter a sua casa em ordem? E isso não significa quantas horas você trabalha fora. Isso significa onde está o seu coração. Porque você pode trabalhar fora, trabalhar dentro, você pode ter uma jornada de home office ou fazer coisas, sei lá, um pão para vender ou alguma coisa assim e ficar mais tempo com seus filhos. mas se o seu coração não estiver inclinado para aquilo que a sua identidade feminina carrega, você sempre vai estar em crise. Exatamente. E o grande problema é que se você não resolve o seu problema de identidade, você pode ter, você pode continuar em crise mesmo trabalhando fora. Exato. Então não é um problema do trabalho, é um problema de identidade. É. E o que está acreditando? Exatamente. Por exemplo, minha esposa nunca trabalhou fora, certo? Mas ela sempre se ocupou em casa. É o que você falou. Se você quer se sentir valorizada fazendo algo para cooperar, você não precisa necessariamente trabalhar fora de casa, colocando na sua mente que esse é um padrão. Não, não. O seu valor não está naquilo que você faz, mas naquilo que você é em Jesus, em Deus. Entendeu? E toda vez que a gente abandona a base, todas as vezes que a gente abandonar a base, você não vai se manter de pé, porque a base é o que te sustenta. Então todas as vezes, por exemplo, que você colocar, você é uma mulher casada, que colocar os seus filhos, o seu casamento em xeque, o que você está fazendo não vai ser sustentável. Então se o que você está fazendo está comprometendo a sua família, que é base, não é sustentável. Então avalie isso. Ah, eu tenho um trabalho, como eu sei se isso aqui vai ser bom ou ruim para a minha vida? Está arriscando a sua base? Está arriscando a sua fé? Isso vai pôr em xeque a sua fé? Vai pôr em xeque a sua estrutura de casamento, a sua relação com seus filhos ou com seu marido? Vai. Então não é bom. Por quê? Porque vai arrancar a sua base. Se você arrancar a sua base, você vai cair. Não vai dar certo. O que as mulheres precisam entender é que lá no Salmo 128, Deus coloca o homem no mercado de trabalho e coloca a mulher como educadora do lar. diz assim, olha, e a sua mulher no interior da sua casa como videira frutífera. Olha só que coisa interessante. Então a Bíblia coloca o homem, do trabalho das tuas mãos comerás, o provedor, e a tua mulher no interior da sua casa. Será como videira frutífera e os teus filhos a roda da tua mesa. Então, a missão primeira dada por Deus à mulher é educadora. é educadora do lar. E isso deveria encher a mulher de orgulho. Certo? Porque se você faz bem feito o seu papel de mãe, você terá feito tudo o que Deus deu para você fazer primariamente. Agora, é claro, se sobrar um tempo e for necessário e der para administrar o seu trabalho fora, mas isso não pode te definir. não pode definir o seu valor. Adriana, foi muito bom, mas você continua com o seu trabalho. Fala um pouquinho antes de você sair. E olha, está super propício, pastor. Hoje é o nosso 15º dia do desafio Mulher Forte. Serão 22 dias. Só que como a gente está fazendo ele no Telegram, então quem entrar hoje consegue ir lá no desafio número 1 e começar pelo desafio número 1. mas hoje em específico 15º dia o desafio é sobre identidade e propósito. Olha aí. Então eu deixei alguns áudios lá e um desafio bem concreto para que a mulher ela possa ter um pouco mais clareza sobre isso. E essa semana eu também vou estar falando um pouco mais sobre isso e aprofundando nessas partes que eu chamei de parte fixa porque elas são sempre a semente que vai revelar a sua parte móvel. Então assim vai fazer muito sentido para você que está aqui para você ter um pouquinho mais de clareza. E no final dessa semana pastor eu também vou abrir um curso que é Clarifique o seu temperamento. Então você que ouviu aqui sobre temperamento como uma parte fixa e quer entender um pouquinho mais sobre isso começa a me seguir lá nas redes sociais no Instagram arroba Drissolto e você vai poder entender um pouquinho mais sobre temperamento que é uma coisa que você carrega para a vida toda e revela o seu propósito. Então é melhor a gente entender sobre isso. E na verdade está tudo interligado você viu que inteligência emocional temperamento identidade propósito há uma integralidade de todos esses assuntos aí não tem como você desconectar um do outro então entra lá Drissolto vai lá na bio entra tem lá o link do Telegram para você ouvir participar baixar tudo que ela disponibiliza lá Deus abençoe Deus abençoe um grande abraço um abraço do Souto na família aí Obrigada Deus abençoe vocês Até a semana que vem a semana que vem eu te convido de novo Que bom tá bom Deus abençoe Muito bom conversar sempre aí com a Adriana Gente esse assunto promete muito esse assunto é muito bom esse assunto é muito importante sobre identidade e propósito tá tem outras perguntas aqui ó que a gente vai na medida possível vamos respondendo tá eu só consigo descobrir o meu propósito depois que eu sei que eu sou em Cristo amanhã vamos estar falando mais sobre isso certo pastor Josué por favor me responda qual a diferença fundamental entre propósito e chamada eu vou responder tudo isso a partir de amanhã com os nossos convidados que estarão aqui Pedro vamos colocar mais uma vez ó eu quero mandar esse livro agora pra você ler no seu celular é o ebook livro eletrônico digital então se você faz tá esse depósito ou melhor essa ou depósito ou transferência ou pix de R$19,90 tá é você recebe aí no seu celular agora tá agora você recebe no seu celular agora esse livro aqui para hoje ainda no almoço você depois do almoço já começar começar a ler esse livro aí no seu celular basta você fazer um é uma transferência um depósito ou um pix R$19,90 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 você já recebe esse livro toda mulher precisa ler toda mulher precisa ler é um livro extraordinário é um livro que vai abençoar por demais a sua vida ok Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Deus abençoe a sua família deixa eu mandar um abraço primeiro aqui a todos que já adquiriram o livro um abraço a Vanessa a Tana a Tanara eu acho né a Alane a Mônica a Débora a Aparecida a Janaína a Sara a Alcione José Silva a Neiva Febre não Febre é a Neiva Ferre certo a Adielle Marte a Eliana Beca a Natália a Deusa Mota Marcelo Iada Alberto não isso aqui já foi ontem de hoje o Marcelo Iada Deus abençoe a todos vocês se você quer receber o livro agora aí no seu celular manda então uma oferta uma doação de R$14 R$14,90 e você já vai receber deixa eu só perguntar tem alguém que já recebeu aí o livro tem alguém que já recebeu aí tem alguém que já recebeu ó muito grata pastor Deus abençoe já recebi o meu ao senhor o senhor já recebeu meu livro a Mônica já recebeu meu livro é R$14,90 teve gente que ofereceu aqui R$100 e gente que ofereceu R$20 aí fica no seu coração se você quiser fazer uma doação maior Deus te abençoe tá mas eu tô falando em R$14,90 tá R$14,90 ó deixa eu explicar se você fosse comprar esse livro assim você ia pagar uns R$30 depois tem o correio aí você ia demorar 10 dias pra receber na sua casa aqui não ó você faz uma oferta de R$14,90 e recebe agora não não é R$19,90 é R$14,90 agora teve gente que fez R$20 outra fez R$100 aí fica a seu critério mas é R$14,90 tá a oferta a doação tá bom e aí você já recebe aí eu paguei R$37 então você não pagou você fez uma doação tá Deus abençoe você sua casa sua família amanhã estarei de volta aqui tá estarei de volta aqui com mais um convidado ó eu convidei o Douglas Gonçalves Valéria Gonçalves o Jonatas e convidei também o Bispo Júlio pra participar do nosso podcast nesta semana o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus até amanhã ó assume compromisso comigo não perca um podcast até sexta-feira vamos estar aqui Deus abençoe vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto